Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... Hoje eu tô muito animada, muito, muito, muito... Vocês já estão vendo aí na capa do vídeo, né, no nome do vídeo, que é um pedido de namoro! Teremos trollagem, teremos trollagem, com quem? Vem pra cá! Pequinha! Você vai trollar o Nilson, amiga? Tá, meu amor! Eu amo, eu amo! Tô com medo da reação dele! Eu acho que ele vai ficar muito feliz, eu acho que ele vai, tipo, sublinder, porque você tá pedindo, mas depois ele vai falar... Porque esses dois tão muito focos! E se ele falar não, bobo que ele é, nós vamos lá, ó... A gente quebra dele, a gente joga as rosas na cara dele, topa assim na gola dele, super perto! Amiga, mas... Ideias, você tem alguma? Rapaz! Você já pediu alguém namoro? Não! Você já namorou? Não, eu já pedi alguém namoro, mas foi muito, assim, coisado! Sei, tipo... Ah, tipo, falado só, não pedido! Foi um pedido em relação... Enfim, é uma história, mas... Tudo bem, tudo bem que não entra aqui no caso! Não entra! Mas... Mas eu que pedi! Entendi! Mas o meu foco seria não pedir, entendeu? Ah, parece uma pessoa que tinha que me pedir, tinha que fazer uma surpresa! Por isso que aqui é trollagem! Mas aqui é trollagem! Por isso que aqui é trollagem! Se acontecer... Gente, eu tinha dito a ele assim, brincando com ele, que eu ia pedir, ele namoro! E ele ficou, não! Vai não, quem vai pedir só eu? A gente zoando, né? Então já tava rolando um papo! É, quando ele chegar e tal, pra ele acreditar mesmo, eu já disse, só isso que ia te pedir, pô! Eu amo! Bom, então nós vamos pensar no melhor pedido, e pra isso eu chamo ela, a Ayla Louris, que, mano, é pra mim, nunca namorou, mas devia, porque ela tem várias ideias maravilhosas, então vem pra passar! Eu nunca namorei, você faz, mas tô aqui! Você vai ajudar a gente a montar um pedido de namoro legal, né, amiga? Gente, vai ser muito bom! Vai ser a coisa mais icônica que vai acontecer na voz da terra, gente! Bom, você acha que disso vai falar sim ou não? Sim, claro, eu acho que vai falar sim! Nós vamos acabar... Você tava com dúvida? Eu acho que vai ficar sim, não sei, vai ficar me chocado! Eu acho que ele pode achar que é trollagem, que tá gravando, mas aí você tem que falar, você tem que martelar que é, porque tá gravando, porque você quer guardar esse momento, é um momento seu, entendeu? Quer postar no seu canal também, no Instagram. E todo mundo vai postar nos stories, aí fica todo mundo assim, ah! Isso! E aí mesmo, a gente pode ficar assim, ah, seita! Nossa, olha ali! Gente, imagina, não vai falar não, pra todo mundo gritar! Não vai, não vai, não vai, não vai! Abre essa bicicleta, vamos toda a bicicleta! Caraca! Vou perguntar a cabeça do pessoal que tá aqui na mansão, o que que eles acham que o Luiz vai falar? Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passei a maratona do Camila Loures, temos 3 vídeos por dia! Meio dia, 14h, 7h30! Sabe, Tô, 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 Tô! Jeanzinho, você acha que o Nilson vai falar sim ou não pro pedido de namoro de Becca? Acho que ele vai falar sim! Você acha? Você acha que ele vai desconfiar quem é que é que é que é que é a trolagem? Ah... Não sei, velho! Eu acho... Ah, acho que não! Acho que não! Porque quando você chega assim, o primeiro impacto, não dá pra você desconfiar que é a trolagem! É um pedido de namoro assim, né? É um pedido de namoro e tal, é! Vai estar todo mundo assim! Tipo como se ele estivesse gravando história! Isso, isso! Eu acho que ele não vai desconfiar, não! Você acha que vai desconfiar? Eu acho que ele vai desconfiar! Eu acho que ele vai desconfiar! Tá, mas você acha que ele vai falar sim ou não? Então, eu acho que ele vai desconfiar e ele vai ficar tipo... É, vai ficar meio que, sabe? Mas é que tá! Por isso que eu falei! Nessa hora, a Becca tem que falar, não é trolagem, tô gravando pro meu canal! Então, beleza! Então, para de filmar então! E aí, sim ou não? E aí, a gente, tipo assim, ó, filmando assim! Entendeu? Tô gravando história, gente! É, entendeu? E da outra vez lá, quando ele entrou pro canal dele, ele tinha se aproveitado, né? Das flores que tinha lá já! Aham! Ou seja, ele não gastou! Pois é! Aqui a gente vai montar! Como é que aqui a gente ia pegar flores? É! A gente vai montar o rolê! Então, passa sentido! Faz sentido! Mas, Zola, você acha que o Nilson vai aceitar ou não? Mano, pelo jeitão dele, que ele já gravou, né, uma trolagem no canal dele, então, ele pode dar uma desconfiada! Aham! Porque a gente já fez uma trolagem antes! Parecida! Sim, sim! Mas a gente tem que disfarçar! É! Vocês acham sim ou não? Eu acho que sim! No primeiro momento, ele vai ficar chocado! Aí depois, talvez, ele entenda! Entendeu? Que é uma trolagem! Mas eu acho que de cara, ele vai... Mas eu acho que ele vai aceitar! Ele vai aceitar! Amiga! É o seguinte! Se você quiser, você nem fala que é trolagem! Já sai namorando! Já sai namorando! Vinte minutos! Se der certo, não é trolagem! Se der certo, não é trolagem! Se não der certo, é trolagem! É trolagem! Isso é sobre! Tô brincando, tô brincando! É... Eu acho que, né? É um momento seu e tudo mais! Então, mesmo se você quiser e ele quiser... Num próximo! Num próximo! A gente vai ver na internet! A gente vai ver na internet! Né? Então é isso! Vamos começar a montar este pedido! Ideias, galera? Bom, eu sou um cara muito romântico e sou essas, né? Não sei! Não sei! Sabe sim! Eu vejo todos os vídeos de pedir de namoro! Então é que você escolheu! Desculpa! Vai, meu bem! Eu perdi! Eu perdi! Entendi! 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 Então tá! Se virem! Ó! Seguinte! Eu acho que tinha que ter uma vibe luzes, assim! Não, então! Ele vai chegar às seis e meia no aeroporto aqui em casa às sete! Vai dar de noite! Eu acho que luz bonita! Tá legal! Palete! 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 Da vibe da piscina? Eu também! Só que se você não escrever namora comigo no chão, o vento pode voar! Então a gente tem que colar talvez no vidro da sauna! Colar o barlet de lá que liga tipo na hora que ele olhar! É! Só que se ele chegar aqui ó, ele já vai vir! É verdade! Tem que começar a filmar daqui! Entendeu? Não vai ser uma reação tipo... E se você fizer um negócio aqui? Escrever na parede aqui quando ele enxergar? Ah! Quando ele virar que ele já vê? Aqui assim? Escrever na hora comigo! Mas ele não vem da sala! Mas aqui não vem da sala! É! Bota uma coisa na TV assim! Ou pede pra ele entrar por ali naquela entrada do lado não? É! A gente pode editar de vocês juntos na TV! Uh! Tô olhando! Desconfilados de vocês dançando com uma música romântica! Eu posso fazer de uma hora comigo com umas plantas no chão! É! Bota umas plantas! Lá e arruma isso aí! É! Pode ser que a gente enfeite aqui e fique bonito mesmo! Saia de uma sala, né? Saia! Vire um ambiente mesmo! Aham! Verdade! Então fechou! Então bora começar! Porque tá escrevendo Amora Comigo! Numa cartulinha vermelha! No caso de cortar! Mas seria legal! Uma caixa! Como se fosse um presente deles! Como se tivesse! E fotos suas! Eu vou imprimir aquelas fotinhas na Polaroid! Suas! E tipo assim... Eu quero usar meu trem! Você me deixa! Você me deixa! Eu comprei uma impressora de foto de... Aí eu vou imprimir uma fotinha suas! E aí... Você acha que rosa? Buquê de rosa? Nada a ver com ela! Não! Uma caixa de chocolate... O que você acha? Um coração lindo? Sim! Chocolate! Uma peluça? Eu acho que tem umas pétalas no chão! Não! Pétalas no chão! Só porque não! Bota o teu ursão! Assim, ó! Isso! O teu ursão aqui! Compensa! Nossa! E se eles falarem por que você tá fazendo esse pedido aqui? Você fala... Eu contei com a ajuda da Camila... Você tem que dar justificativa, amiga! Porque ele vai perguntar! Ele vai falar... É trollagem! Você fala... Não! Eu pedi ajuda da Camila porque eu moro sozinha! Se você fosse lá pra Recife, eu ia ficar meio que... Perdida! Sem note de como fazer o pedido pra você! Eu queria fazer uma coisa bonita! Uma coisa grande! Entendeu? E ela faz os contatos por aqui, desses negócios! É! E no final, você faz questão de falar... Tudo que vai, volta! Trollou! Trollou! É! Quando você fala trollagem, você fala tudo que vai, volta! Trollou! Trollou! Tem uma coisa bonita! Aqui eu acho que dá! Na... M... Ora... Com... Migo! Entendeu? Aí os corações com esse brilhante! Perfeito! Eu gosto! Eu gosto! Na parede! Na parede! O chão de pétalas... Os meninos trouxeram ali! Me trouxe? Tá deitado, tá deitado. Gente, se não fica do lado, os meninos não fazem nada. Não fazem nada, entendeu? É sempre assim. Eu escolhi um virgem lá. Tá tudo aqui já. Máquina de fumaça. Ela tá chique, tá chique. Alguém tem que ir no mercado comprar aqueles verre roxê, né? Pra ficar assim. Eu tenho chocolate. Gente, eu acho que é o seguinte. Não pode ser a minha letra, porque a minha letra seria assim. E a minha seria essa, ó. Eu falo, então, gente. Eu falo. Entre as duas, é a dela. Entre as duas aqui, ó. Ficou a da ganda. E os meninos estão jogando sinuca agora. Eles estão ajudando no grau. No grau. Peguei a caixinha. Eu escolhi o vídeo que não vai ser mais utilizado. Verdade. Não vai ser utilizado por quê? A gente ainda não contou. Bota, amiga. Eu tenho uma ideia assim. Se a gente fizesse um negócio meio assim, ele não ia acreditar. Porque ele sabe que eu não gosto. Eu gosto de inovar. Gosto de coisas assim, natureza. Lua, estrelas. Vai acabar. Vai acabar. Eu gosto de vinho, ele sabe que eu gosto. Então, a gente vai pegar um vinho, duas taças. Vai pegar o telescópio da Camila. Que ele sabe que eu gosto de olhar a lua, as estrelas. Vai ficar bem. Vai ser uma vibe pequera. Vai ser muito famático. Mas vai ter uma vibe Beca, né? Beca hippie. Beca hippie. Beca hippie. A gente ainda vai colar essas letras lá na parede? Não é pedido de namoro sem namorar comigo. É. Você acha que eu coloco uma mesa e duas cadeiras lá? Então, a mesa e duas cadeiras eu até gosto. Porém, a de plástico eu não gosto. Muito intacta. Então, a gente bota duas... Aí, você me complicou, velho. Eu posso botar até as cadeiras sem ser de plástico. Agora, a mesa... Eu não vou conseguir te ajudar. Um paninho no chão, não? Não vou conseguir. Um paninho no chão. Pra ele sentir uma vibezinha. Vamos ver a lua. Beca hippie. Mostrar umas almofadas e tal. Isso, umas almofadas. Beca hippie. Beca hippie. Beca hippie. Boa. Boa. Então, fechou. Então, continua. Glenda já fez aqui todos, ó. Não pode deixar que a gente corta, irmã. Escreve comigo. É. Que a gente vai cortando. Tá bom, Anjão? Obrigada, gente. Olha que gracinha que ficou. Namora comigo aqui os coraçãozinhos. Agora, a gente tá cortando os adesivos. E vamos começar a montagem, gente. A gente já pegou... Vem cá. O telescópio. Aí, a gente vai montar. E pegou esse lingucinho também de poluzinhas, ó. Em volta. Só que... É... A gente fez essa montagem. Porém, no início da casa, também tem um charme. Pra quando ele chegar, ele falar... O que é isso? Luiz, mostra lá pro pessoal. Vem cá, galera. Comigo. Ó, galera. Aqui a gente já colocou um ponto de roça daqui até lá. Pra ele já chegar assim na casa. Tipo assim... Olha aí, gente. O que que teve aqui ontem? O que que tá acontecendo? Aí a gente vai ligar também essas iluminações. Vai colocar fumaça. E fizemos isso aqui pra ele ver que não tem que desviar pra cá. Tem que ir reto. E aí... Tá tudo, ó. No esquema. Só falta ele chegar e terminar de arrumar lá em cima. Mas aqui já tá com essa iluminação. A gente quer deixar, tipo, uma luz vermelha aqui também. Pra ficar, né? Tô ansiosa. Tô ansiosa. Que pedido. Eu não sei. É isso. Eu acho que parece um pedido real. Pega até a escolha da parede. Acho que foi aqui, né? Aqui ganhou? Deixa eu ver de onde. Aqui tem mais pra lá. Pra aqui? Mais. Aqui? É. Ok. Amiga, mas você vai trazer ele até aqui. Mas é porque... A primeira impressão. É, eu tenho que chegar aqui. A primeira impressão vai dar pra ver isso aí. Entendi. Então tá. Tem mais do next? Bom, gente. Eu comprei essa impressorinha e eu vou usá-la. Porque essas fotinhas tumblers assim, ó. É tudo. E aí pra ficar perto do vinho e do Ferrero Rocher... Aí eu pedi pra ela três fotos deles. Mais íntima. Que eles não postaram nem nada. Daí ela mandou essa. Que é o quê? Quando você chegou no aeroporto? Não, foi... Eu acho que foi no último dia que a gente saiu. Que eu já ia embora. Ó. Aqui é a zanheira. Ah, 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 ah. E aqui, andando de quadrinho. Então, vamos imprimir as fotinhas. Olha que legal, gente, que é. Nossa, eu até fui no meu carro. Nossa. Ó, gente. Que legal. Isso aqui é uma impressora dessas fotinhas tumblers assim, ó. Nossa, eu preciso disso na minha vida, velho. Não é muito legal? Muito, muito massa. Ó. Foi. Agora é só ficar balançando. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. E essa aqui, ó. É de presente pra mim. Olha que bonitinha. Ai, gente. Que maravilhosa. Tá pegando cor ainda, né? Nossa, tá linda. Olha, eu fiz uma nossa. Eu volto as cores. Que linda. E aqui ainda não saiu. Mas já... É isso. Só ficar assim, ó. É. Ai, gente. Mas tá muito lindo. Eu só quero ver essa dele. O Nilce mandou. Cheguei. Pode pedir o Uber. Ah! Temos exatamente 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Gente, momentos finais. Momentos finais. Bora arrumar o encontro. Ah! Meu Deus! Amiga, você vai trocar de roupa? Vai? Colocar uma coisinha meio pedido de namoro? Ah! Que lindo! Então vai lá se arrumar que eu ajeito todo o lance final pra acontecer. Ai, meu Deus! Tá ligada! Tcharam! Estão prontas as fotinhas. Olha que lindo! E agora vamos fazer o caminho. Ele vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele já vai ver esse caminho de pedras, né? Com aquela luz vermelha ali, transmitindo amor. Que mesmo, ele é a cor do amor. Aí tem um ursinho aqui, que a Beca ama esse urso. Aí, no caso, aqui vai estar aberto. E ele vai vir seguindo esse caminho. Aqui a gente não fez nada, não. Tá? Porque também, né, gente? Senão, né? Tem que ser complicado. Ah! Tem uma vela. A vela só montou. Uma vela. Mentira! Tem outra aqui, ó. Duas. Aê! Aqui nós temos que ligar. Três. Aí a gente vem. Chega aqui. Ele já dá de cara lá. Que lá nós também vamos colocar uns parlés de vermelho, né? Vamos colocar um parlés de vermelho lá também. Aí, nisso, a música romântica já vai estar romântica na sala. Entendeu? E aí, ele vai seguir. Onde ele já vai ver aquela parede, ó. Namora comigo. Certo? Subiu aqui essa escadinha, que também vai ter velas acesas, ó. Também vai ter velas acesas. Vai ter o momento deles, o espaço. Esse espaço... Ah! Como essas fotinhas aqui estão aqui... Essa daqui não dá pra ver nada, no caso, né? Olha só. Acho que essas podem ficar lá no início, na entrada. E essas daqui, Polaroid, um momento mais vibes. Aqui, espalhada, ó. Com o ferreiro roché. A gente vai botar as duas taças e o vinho aqui. Ali tem umas almofadinhas, vibes. Também tem vela aqui. Nisso tem esse buquê de flor que o povo tá usando pra tudo. E a flor tá lá em porta que tudo. O telescópio que a Becca ama. Eu acho que tá lindo. Eu acho que vai ficar vibe. Quando entrar a musiquinha, as velas estiverem acesas, o parede vermelho que estiver jogando aqui... Vai ser bonito. Vai ser bonito. Mas então, vamos pros pontos finais, porque ele já tá no Uber. Deixa eu pegar o vinho, deixa eu pegar a taça. E vamos que vamos. Ele tá literalmente há quatro minutos. E o plano é o seguinte. A Becca vai estar ali em cima, perto do pedido. Já sentadinha na da lençol. É, já sentadinha. E aí, nós vamos estar ali embaixo ali, perto daquela fonte. Porque aí a gente vai ficar esperando. Quando ela falar, quer namorar comigo, vai ter aquele momento de o que ele vai responder. E depois a gente vai ficar com a lancheira, tipo... Aí, aceitou! Ou então, aceita! Se ele não tiver respondido ainda. Tem demoragem de gritar aceita. E lá na entrada, só o câmera junto com ele. Ele vai entender que é pra seguir o câmera, provavelmente. Se não, o câmera pode fazer, tipo, assim, pra poder ele vir. E ver junto. Ele vai seguir o caminho. Quando ele chegar aqui, ele já vai ver. Nós e o trem. Eu posso não ficar sentada, porque ele não vai me ver. Eu posso ficar perto do namoro. É, em pé. Pra ele subir, né? Aí, quando ele ver, aí eu ando, desço e sumo com ele. Isso, isso. Eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Deixa o like, se você entra e deixa você se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Se perdeu, eu vou saber a dona Camila Loures. Nós recebemos 3 minutos por dia. Bem dia, 4 horas, 7 horas. Sabe, Domingo? Um. Ah, temos Pedrinha aqui, maravilhosa, na fotografia. Que vai tá fazendo tipo a foto do casal oficial. É. Vocês vão ver o Instagram. Então, vambora. Vambora. Ah, ele tá na rua, ele tá na rua, ele tá na rua. Ó, a gente aqui vai ficar com a Lucinha, hein? Lucinha. Leon. E aí. Ah, tá lago bem, velho. Nossa. Tá lago bem, velho. Na tarde vocês, hein? Da noite. Vamo. 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 Fim. Vamo. 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 Mano, o que que é isso, véi? Não, véi. Mano, o que que é isso? Vocês estão zoando, né? É trollagem, né? Eu gosto de sal, caramba! Hã? Vem cá. Ah, trollagem, né? Não. Não. Véi, o que que tá acontecendo? O que é isso, véi? Cuidado. Olha, ó. Tira a máscara. Tu sabe que ó a Lua como tá. Telescópio pra gente jogar a Lua. Ó, nossas rostinhas, vê ali. Bem, cabecinha. Só dor. Então, fala sério, é verdade? Eu não vou acreditar, véi, sério. Aceita! Aceita! Não, calma! Aceita! Aceita! Mano, minha smart tá bamba aqui, véi. Tô chorando, Nilson. Não, tô sem entender mesmo, véi. Esses olhos dele lá, mas... Eu falei que eu ia pedir, véi. Na moral. Eu falei que eu ia pedir. Eu não falei? Ai, eu tô sem graça, véi. Para, véi. Eu tô sem graça, mano. Não, tá, 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 tá. Eu quero chorar. Beijo! Aceita então, Nilson. Você não falou que você aceita ou não? Ela não fez pedido, véi. Tá, então. Eu preciso ajoelhar? Ela quer chorar. Tá vendo? Olha o papai. Não, não é. Vai. Vai. Olha lá. Tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando. Eu sabia que eu ia fazer parte desse pedido, véi. Eu falei que eu ia fazer parte desse pedido, véi. A gente conversa sobre a primeira dica. A gente merecia. É sério. Beijo, beijo. Então, aceitou. Não, aceitei, mas tô com medo de ser trollagem, véi. É trollagem. É trollagem, é sim. É, ela quem fala uma coisa, não sei. Vala, Zé. Puta, Nilson, que deveria dar. Não, não. O que eu fiz que tá fazendo que eu brincar? Nossa, o cara amassou. A minha trollagem torcida também foi bonitinha, fi. Mas eu gastei muito mais. Mas eu gastei muito mais. Ó, que era esse copo. A gente vai olhar a lua e as estrelas. A lua lá. A lua tá bem aqui, ó. Parabéns, casal. Desejamos toda a felicidade pra vocês. Eu sou padrinho, eu quero nem saber. Padrinhos, padrinhos, padrinhos. Tô nervoso, calma. Não é isso, mano? Não, é namorado. Tá com medo aí da sua namorada? Quem pode falar que você tem namorada? Não, não. Eu tenho essa aliança, que é você que vai comprar. Pena que foi antes do dia. Perdemos um guerreiro. Perdemos um guerreiro. Eu não confio em vocês, velho. Ó, eu quero dizer que eu tô muito feliz com o casal. Porque a gente estava no primeiro dia que vocês estavam juntos. E a gente quer estar pra sempre com vocês. Felicidades. Felicidades. Ó, velho. Não para, gente. Tô sentindo mal. Pela verdade, velho. Eu tô confiando em vocês. Mas tá todo mundo confiando em vocês. Tá todo mundo confiando em vocês. Eu não quero, né? Eu quero. Eu já falei que eu quero. Mas, velho, eu tô sentindo que é trollagem. Eu conheço vocês, velho. Que isso, Nilce? Que isso, Nilce? Eu na vida. Eu na vida. Eu na vida. Quando fazem algo bom pra mim. Quando fazem algo bom pra mim. Vamos virar no seu vídeo. Porque foi pro meu canal, né? Mas é isso aí, gente. Ele não quer. Tchau. Eu falei que eu quero. Mas é trollagem. Fala sério. Não é não? Mas... Eu não conheci ela. Pega, pega, pega. Eu não posso ir. Amigo. Mano. Ó, vamos lá. Beca. Um, dois, três. Fala! Ei, 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 ei. Eu não confio, eu tava vendo. Porque você foi comigo. É porque você que vai pedir. A gente tinha combinado isso. É isso. É do treino. É uma recepção calorosa. O que eu vou ver pra você pedir, né, Nilce? Já chegou. Deixa eu pegar na minha esposa. Já chegou daquele jeito. Nossa, velho. O coração dele tá viu? Ele sabe que Jacó tá aqui em BH. Calma. Vai ter em volta. Vai ser dejeitinho aqui Tá rindo sem graça, né? Eu quero ver, Jacques, Daniel e Camila Loures, tá? Deixa o like aí, família, obrigado Vai ter bota Jogou, jogou Bom, gente, isso aqui é uma brincadeira A gente quis fazer essa trollagem Porque eles já, né? A gente é um casal que todo Brasil gipa, né, gente? Mas assim, claro que isso é uma coisa deles A gente não sabe Se for pra ser mesmo, vai ser uma coisa mais pessoal deles, né? Então, a gente fica aqui só na espera, né? Mas é uma brincadeira E a Veca topou A grande de comunilse já fez com ela Pra ele também não tem problema Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado Mais uma trollagem pro canal E quem sabe, mais pra frente é real Tchau!